Que? Que que é? Ah rapaz, ah rapaz, o Espitão é o seu piloto velho, o Espitão é o teu piloto preferido, meu, aí? Eu é que sei, AI! Lançamentos de Play 4 a partir de 80 reais e de Xbox One a partir de 90 reais, link na descrição. E aí, curiosidade, aqui é o Espit, eu tô aqui com o Trevão no GTA V pra PC e esse vídeo é mais um tunando, galera, mais um tunando impossível na nossa série, onde o Espitão pega veículos que são impossíveis de serem tunados ao natural aqui no GTA, né? Até porque o veículo de hoje é um monstro que eu não spawnei ainda, mas é um veículo que vocês me pedem desde sempre pra tunarmos, galera, a gente vai tunar com o menu, é claro, vamos spawnar com o menu, tunar também, depois fazer aquele test drive nesse vídeo, Espitão e Trevão, tunando e curtindo juntos, tunando impossível, fazia tempo que eu não trazia o Titan! Titan! Então, fica ligado, o avião cargueiro, galera, o Titan, que eu roubei, eu acho que em 2015, cara, há muito tempo que vocês pedem, Espitão, tuno Titan, tuno Titan, vocês são apaixonados pelo Titan, vambora, então, hoje é o dia, meus amigos! Veículo spawner, pelo nome, deve ser Titan, né? Titan! E Titã, Espitão, vai spawnar uma CG! Não, rapaz, é o Titan mesmo! Deus, dá uma ligação! Meu Deus do céu, velho! TN, AN973! Isso aqui na vida real seria o que, galera? Um Antonov, meu! Espetacular! Vamos dar uma ré aqui na criança, ó! Pi, 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 pi! Ai, papai! Achei que é fácil dar ré nisso aqui? Tu acha que é fácil dar uma ré com o traseiro dessa idade, né? Não, rapaz, pergunta pra aquela tua vizinha que é traseiruda, tu vai ver que não é tão fácil assim, não! E lembrando que se tu gosta de Espitão, clica nesse dedão, velho! Deixa teu like no vídeo aí, teu joinha é mega, ultra, super importante! Dá um like no vídeo, te inscreve no canal se tu ainda não for inscrito! E se tu já é inscrito, clica no sininho pra ativar as notificações de vídeos novos, galera! Peçam outros veículos aí! Dá uma olhada, talvez eu já não tunei o que tu quer, tá? Porque eu vou deixar aí na descrição uma playlist pra vocês darem uma olhada! Então eu já tunei muitos veículos impossíveis, mas peçam aí que eu tô sempre anotando e quero trazer mais esses tunnings impossíveis! Eu vou deixar ele já na beira da pista aqui, galera, ó! Pra gente decolar depois! Boa! Dá uma olhada no vídeo de 2015 que eu roubei, né, o Titan! E a primeira pessoa dele! Olha que perfeito, cara! O manche, os pedais, olha! Um radar ali na tela! O trevão tá de capacete! Espetacular, galera! Um kit de primeiro socorro! Vamos aqui o F9! Era isso que eu queria fazer, eu queria usar o F9! Pra tentar olhar ele por dentro! Olha, ele tem aqui a parte... Tem uma parte de cargas mesmo, ó, né? Funcional! Aqui ele tem um limbo que não tem absolutamente nada e aqui tem a cabine! Interessante! Aqui é o charuto do avião, né, galera? Muito legal, cara! Espetacular, velho! Que nave, velho! Literalmente, ó! O tamanho desse monstro! Vambora, vamos tunar! F9 de novo! Vamos trocar pra terceira pessoa! Isso! Vamos com o F8, que é o nosso amigo menu! Vehicle Options! Vamos em menu customs! Aileron, ó! On e off! Tá, não dá pra fazer nada nisso aqui! Original! Isso aqui é bom não mexer, às vezes tu pode dar problema no jogo! Rodas! Com certeza a gente não vai mexer em rodas, galera! Quando é veículo impossível, não mexa em rodas, porque provavelmente o teu GTA vai crashar! Pinturas! Pintura a gente pode mexer, ó! Corpo e mar... Cara, vocês já sabem a ideia que eu tenho aqui, né? Nossa Senhora! Olha aqui pra ele! Jesus! Vamos ver... Fosco! Camuflagem, velho! Branco, olha só! Parece uma... Uma camuflagem... De neve, né? Olha aqui, olha aqui, olha aqui! Ah! Vermelho, vamos ver! Tá, vamos ver metálico, galera! Não, esse aqui não, não era isso que eu queria ver! Esse assim é uma chufera, ó! Nós podíamos fazer um Titan dos sheiks árabes, velho, ó! Pra trazer os... Pra trazer as naves pra eles! Trazer os carros... Mega exóticos pros sheiks árabes! Vem um... Um Titan! Vem um cargueiro de ouro, velho! Olha, vermelhão, cara! Muito louco! Vamos ver a rosinha, vamos ver a rosinha! Vamos ver! Olha! O cargueiro da BRK! Como é que vocês acham que os produtos da BRK veem, meu filho? Veem de Titan, meu! Amarelo! Eu acho que os verdes... Ah, os verdes são os mais bonitos, né, meu? Olha que lindo! Verde, cara! Vamos colocar um verde corrida! Racing Green! Olha que lindo, velho! Com essa camuflagem! Lindão! Secundária! Onde é que será que pega a secundária, hein? Vocês estão vendo alguma coisa pegar aí, velho? Olha que eu não estou vendo, é nada! Perolado, rodas, a gente não vai mexer em mais nada! Luzes de neon! Acho que não! Portas, vamos ver o que abre de porta! Olha, rapaz! Abre lá mesmo, ó! A gente tinha visto que era funcional ali, né? E a portinha, a escadinha na frente! Aham! Fechou! Será que abriu alguma coisa lá de cá e eu não vi? Não! Que perfeito, galera! Janelas! Opa! É óbvio, vamos colocar uma película! Emblema do comando não! Extras! O que ele tem de extras? Nada! Turbo, sim! Faróis de xenon! É! Vamos colocar um xenon! E é isso, galera! Não tem muito mais o que a gente fazer aqui, cara! Vocês me pedem tanto para eu tornar um Titan! O que vocês achavam que ia ter? Aerofólio! Ia rebaixar o Titan! Vou mexer na velocidade dele, né, cara? Deixa eu ver! 282! Vamos fazer ele a 450! Vamos dar uma mexidinha no HP aqui também! Vamos botar uns 45! Multiplicador, né, galera? Relembrando que é um multiplicador isso aí! Não é que ele esteja com 45 HPs! Vambora! Nessa Titan! Uh! Vamos ver! Ibagens! Ibagens! Uou! Meu Deus! Ai! Não tenho velocidade! Aí! Uh! Recolheu o trem de pouso! Boa! Olha a barriga dele! Barriga retinha! Espetáculo, galera! Eu adoro voar no GTA, velho! Eu adoro! Eu tenho que me controlar, galera! Se não, eu pegava avião e helicóptero e ficava um dia todo rodando pelo mapa do GTA! É espetacular, né? Não gosta de avião, helicóptero, é... Eu não gosto, porque eu gosto de andar na opressora! Também! Não importa, cara! Só pela sensação de liberdade, né? De poder voar por um mapa tão caprichado como no GTA, né? É muito legal! Deixa eu marcar o aeroporto, galera! Apesar que nós já vamos chegar no aeroporto daqui a pouco, né? Deixa eu marcar o aeroporto só pra gente dar uma volta perto de lá! Depois a gente pousa lá! Olha o leme! Vamos usar o leme! Olha o leme funcional! Que perfeição, velho! Vou ver o profundor! Olha o profundor! Uh! Que show, galera! Xyleron! Ele voa de dorso? Ai, 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 ai! De dorso ele não tem muita sustentação, não! De dorso não rola muita sustentação, não, filho! Olha o campo de golfe! E a buzina? Cadê a buzina? Recolhe o trem de pouso! Que show, cara! Que gostosura! Que gostosura andar nisso, galera! Vamos sobrevoar a beira aqui, um pouquinho! Não chego lá perto dos aeroportos! O mais louco é o seguinte, galera! Vocês não estão me vendo, só que cada curva eu fico com a cabeça de lado! Comenta aí se sou só eu! Ou vocês fazem essa aí também! Quando fazem curva no GTA, com aviões, com helicópteros, vocês colocam a cabeça de lado também! Que louco, velho! Olha que coisa linda! Vamos ver imagens dele, olha! 194 por hora! Tem que ver levinho, meu! Um monstro desse tamanho! Como é que pode, né, galera? Eu não sei se vocês já se perguntaram, como é que pode um bicho desse tamanho conseguir voar, né, meu? Vamos pousar aqui! Ai, ai, ai! Aproximação errada, errada! O que? Ai, não! Parei com isso! Eu só quero pousar com o meu Titan! Vamos tentar fazer uma aproximação daqui, galera! Tirei tudo de motor! Aproximação horrível! Horrível, horrível, horrível! Horrível! Nossa, Speed, tu já foi melhor, pô! Ai! É que o Titan é muito... Ai, não! A polícia! Por que é isso, polícia? Eu não vou pousar, então, galera! Eu não vou pousar! Até porque a minha aproximação foi ridícula! Vamos acelerar! Uou! Quero ver se vocês me pegarem em cima d'água aqui, ó! Aí! Aquele voozinho de facão clássico! Só o Espitão sabe fazer! Só o Espitão e 95% dos pilotos sabem fazer! Coloca ele, galera, de facão, tá? E dá leme, ó! Entendeu? Dá leme pra ele, no caso, ir pra esquerda, né? Só que como ele tá de facão, o leme pra esquerda faz ele ir pra cima, né? Então ele mantém a altitude, ó! Vocês estão vendo que o meu leme tá pra esquerda ali, ó? Ai, que perfeição! Ah! Uou! Let it go! Que isso, velho, policial! O policial é a Elsie, cara? Let it go! Então tá, velho! Let it go! Que listão! Cara! Que delicinha! Que gostosura! Vamos passar pra pessoa na Grove aqui! Como é que estão os balas? Vê como é que estão os balas aí! Como é que estão os balas? Ah! Seus arrombados! Se eu pudesse largar um... Largar um guetão aí, um míssil! Vocês estão ferrados na minha! Volta aqui por cima, velho! Cara, e a polícia... A polícia quer porque quer me pegar mesmo, né, meu? Eles lá embaixo com os carros, só gastando combustível, né? E eu aqui em cima de boinha com o Titan! Olha que gostoso, velho! Esse bovinho fechado aqui! Ele tem uma belíssima... Manobrabilidade! Tá certo essa palavra? Tá certo? Manoeuvre! Ele é muito bom, cara! Pro tamanho dele, por ser um cargueiro... Consegue... Consegue lidar muito bem com ele, né? A manobra! Ó, mesmo esquema agora, voando de facão, só que colocando o leme pra direita, né? Tirei todo o motor... Vamos dar uma volta no cassino... Cara, essa pista do cassino... Ah, mas eu acho que não dá porque tem os postes, né? Ia tentar pousar na pista do cassino... Vamos ter... Opa! Quem é que passou aqui em cima? Quem é que passou aqui em cima? Passou um jumbo aí, velho! Lá, vamos lá... Ah, tem alguém aqui em cima da gente, meu! O que? Ou é a nossa própria sombra? É a nossa... Era a nossa própria sombra! Espitão, tu tá com medo da tua própria sombra, Espitão! Na verdade, eu não tô com medo, galera! Eu queria infernizar um outro avião! Era nós... Éramos nós mesmos, meu! Que loucura, Espit! Espit está neurótico! Hashtag... Comentário, hashtag Espit neurótico! Vamos tentar pousar na estrada, galera! Pouso de emergência! Que são os senhores passageiros? Quem fala é comandante trevoso! Estamos sem motor, senhores! Só planando! Acabou o combustível! Nós vamos ter que pousar na estrada! Ai, 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 ai! Só na categoria, senhores! Ei! Ai! Que pouso, hein? Hã? Quem é que se machucou nessa? Ninguém, rapaz! Ninguém se machucou nessa! Cadê o trevão? Alô, trevão? Cadê o capacete, trevão? Opa! Quero agradecer a todos que pararam aqui pra gente poder pousar! Muito obrigado, senhores! Aí vai a recompensa pra vocês terem parado! Vai! Ande! Ande! Eu tô com medo de explodir o Titan, velho! Eu não quero explodir o Titan! Não, 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 não! Não bate no Titan, burrão! Você é burro! Bate no Titan! Tu achou mesmo que ia ser só... Pode lá! Aê! Tu achou mesmo que ia ser só o trevão? Andando de Titan, né, velho? Nesse vídeo! Bora! Bora, Titan! Espero que ele tenha... Cara, não vou ter área aqui pra... Não vou ter área pra andar, meu! Vamos, Titan! Caramba, o Titan também! Não, meu Titan! Não! Player! Fix! Vamos, Titan! Vamos, Titan! Sai daí, meu! Ele tá trancado no quê? Vamos, Titan! Ai! Tá pegando fogo de novo, bicho! Não! Fix! Não! Não! Ai, por que que eu sou treteiro, velho? Não! Ai, trevão, desculpa! Trevão, como é bom ser vida louca, trevão! Não! Não tinha espaço pro Titan, né? O Titan é muito monstro, galera! Ai, vamos spawnar outro aqui! Agora eu tô bem... Agora eu tô bem fuleiro, velho! Tô bravo agora! Exploder! Aqui, vou ver! Titan! Deixe! Tem que ter espaço pro bagulho, Smith! Pelo amor de Deus, cara! Não! Você é burro, cara! Que loucura! Não dá, galera! Tem que ter espaço pra ele, velho! Deixa eu ver! Vamos sair do... Vamos sair do aeroporto do Trevor de novo? Não! Vamos sair do aeroporto mesmo aqui, ó! Ai! Player! Teleport! A polícia vai vir atrás dele! Não dá nada! A gente tira a polícia! Sem polícia! Sem polícia! Será que vai ter espaço pro Titan aqui? Será que vai ter espaço pro Titan? Vai ter que ter! Vehicle Options Spawner Titan! Eita! Aê! Garotão! Garotão gostoso! Aê, galera! Vamos mexer nele agora aqui, ó! Vamos colocar a pintura! Agora eu vou fazer ele cromadão! Uou! Eu tava louco pra fazer cromadão, mano! E vamos mexer na velocidade dele também aqui, ó! Vamos meter... Sei lá! Tá mil por hora! Vai chegar a mil! Vamos mexer no HP dele! Vamos colocar, tipo... Quinhentos de HP! O Torque eu vou botar quinhentos também! Eu tô bem louco! E esse tempo, ó! Esse tempo nublado! Esse tempo nublado não! É um fog, né? Vamos mexer nesse tempo! Vamos colocar... Limpo? Não! Vamos colocar... Chuva! Uh! Thunder! Não! Thunder não! Ele é isso! Thunder não! Thunder sim! Thunder sim! Não dá pra enxergar! É nada, velho! Vambora! Thunder! Uh! Jesus Cristo! Vem, que medo! Olha o jeito que ele tá! Desgarrando! Acho que vai chover, galera! Olha aí! Olha a potência dele! Meu Deus do céu! Vambora, Titan! Jesus! Oi! Atenção, senhores e senhoras passageiras! Aqui quem vos fala é comandante trevoso! Quero dizer para os senhores que nós estamos perditaço! Perditaço no máximo! Estamos só pelo mapa! Provavelmente vamos nos estampar num prédio aí! Logo, logo, senhores! O Maze Bank é o nosso destino! Cara, olha o que ele treme, meu! Olha o que ele sacode com a chuva! Vamos passar pelo Maze Bank, galera! Sem enxergar nada! Visibilidade baixíssima, meu! A gente só sabe que é o Maze por causa do tamanho da criança, né? É o prédio mais alto aqui! Cara, que sensação horrorosa! Imagina na vida real, galera! Ver como os caras são muito bons, né? Claro que hoje em dia tem muito equipamento também! Mas os caras são muito bons, né? Os pilotos... Olha aí, ó! Maze! Maze! Uma acelerada boa, né? Vamos passar entre os prédios aí embaixo! Nossa! Que serioso! Olha lá! 280! 300 no mergulho, né? Embalou bonito o Titan agora, ó! Uou! Ui! Caramba, velho! Eu achei que ia passar tranquilo ali! Pegou um pedacinho da asa! De novo! De novo eu quero passar... Eu quero passar... Eu quero passar assim, velho! Eu quero passar no facão, velho! Eu quero passar no facão! Uou! Agora rolou um dorso! Aí, o facão é nóis! O facão é nóis! Quê? O que que é? Ah, rapaz! Ah, rapaz! Espitão é o seu piloto, velho! Espitão é o teu piloto preferido, meu! Aí? Eu é que sei! Ai! Ai! Não, 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 não! Faltou sustento! Espitão é o teu piloto! Eu é que sei! Droga, cara! Tava muito lindo! Pra ser verdade, galera! Ah, espetacular! Voar com o Titan! Cromadão! Na chuva, velho! Na chuva não, né? No Thunder! Thunder! E agora o Trevão tá com... Sem helicóptero! Sem helicóptero! E com a moral abalada! Por ter acabado com dois Titans, mesmo! E aí, Trevão? Vai passar... Vai passar essa vergonha no crédito e no débito, Trevão! Espetacular! A verdadeira gente vai ficando por aqui esperando vocês tenham curtido mais esse... Tornado! Impossível! Tunamos e curtimos juntos! O Titan! Esse cargueiro épico! Né? Aqui da Rockstar! É basicamente o Antonov! Gigante! É... Bonitão! Tunamos e curtimos! Não dá pra tunar muita coisa! Mas dá pra se divertir! Dá pra voar por aí! É muito gostoso pegar os veículos assim, né? Aviões, helicópteros! E voar pelo mapa do GTA! É show, né, cara? A polícia não tá atrás do Trevão porque eu desliguei a polícia, né? Exatamente! Será que a gente consegue decolar com o Titan aqui pra terminar o vídeo? Com certeza não vai dar... Com certeza vai dar problema, mas eu vou tentar, né, velho? Deixa eu ver... Oi! É... Ah, é... Acho que... Acho que não cabe! Cruzada, peça outros veículos aí dos Tannins impossíveis! Dá uma pesquisada se eu já não fiz o veículo que tu quer ver! Provavelmente eu já fiz! Olha aí, vocês vão pedir táxi, já fiz! Vocês vão pedir caminhão, já tunei... Ahn... Já tunei aquela van de tacos! Já tunei muito veículo aí! É, não vai dar pra gente decolar com o Titan aqui, galera! Vamos aproveitar que não vai dar pra decolar com o Titan! E vamos dar uma chegada ali, ó! Vamos dar uma chegada naquele lugarzinho ali, ó! Que o Trevão é cliente VIP! O Trevão é cliente VIP! Vai lá e pimba! Ó, os caras já conhecem o Trevão! O Trevão é sócio da bagaça aqui, ó! Olha! Aí, ó! Opa! Viu? Mr. Phillips, Trevor Phillips, é dono da bagaça! É isso aí, gurizada! Deixa teu like no vídeo aí se você não deixou até agora! Te inscreve no canal se tu ainda não for inscrito! Se tu já é inscrito, clica no sininho pra ativar as notificações de vídeos novos! Também segue o canal SpeedCorp nas redes sociais aí, né? Pra saber quando eu estiver fazendo as lives lá! Tô rolando as lives, então cola lá! Nas lives! Cola nas redes sociais que tu sabe onde estão as lives! Tá fixado lá, certo? E compartilha o vídeo também aí! No Facebook e no Twitter! Gurizada! Muito obrigado por ter assistido! E um forte abraço! Onde é que tu vai, Regina? Tu acha que tu vai fugir de mim? Não! 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 Não!